Esse é o Ancapso, e nós vamos falar aqui do IPVA das armas. É, meu amigo, você achou que já tinha acabado as maldades do PT para quem tem armas em casa? Pois é, não acabou não. A coisa ainda vai piorar muito antes de começar a melhorar, né? Olha a ideia do cara do PT aqui. Eles querem instituir uma taxa anual sobre a propriedade de armas. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Ancapz, Flávio Dino da Silva Sauro e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a ideia do deputado do PT, o que você imaginaria que seria, né? Pois é, o pessoal estava comentando sobre a questão de armar seguranças para cuidar das escolas, e isso é um problema que realmente existe, tá? Eu mesmo tenho amigos meus que têm filhos pequenos que estão preocupados nesse momento com essa onda de ataque em escola. É lógico, as pessoas ficam preocupadas, né? Não tem como não se preocupar com isso. E muitos pais estão apavorados com os filhos indo para a escola e o risco de acontecer uma loucura dessa. Enfim, então deram essa solução de botar guardas armados na escola. Eu não sei quem surgiu com essa ideia, não creio que isso vai resolver muita coisa, porque a verdade é a seguinte, o guarda armado tende a ficar um tempo ali, mas depois ele se distrai também. É difícil você ter um policiamento efetivo nessa região ali, né? O ideal seriam defesas estáticas, né? Defesas que impeçam a pessoa de entrar numa escola, assim. Mas, enfim, a questão é essa. Botar guardas armados, evidentemente, vai ter um custo e daí o que o cara está querendo fazer? Está querendo que o pessoal que tem armas pague por isso. Então, a primeira coisa que tem que entender é o seguinte, uma coisa não justifica a outra de forma alguma, né? O fato do governo dizer que vai resolver um problema não vai resolver problema, porque a gente paga um monte de imposto já para ter um monte de problema resolvido, nenhum problema é resolvido, então o governo não vai resolver esse problema das escolas também. infelizmente é isso, e taxar o pessoal que tem arma também não vai resolver, mas aí que está, né? O que eles querem fazer é pegar mais dinheiro da população. Para o governo isso resolve, esse dinheiro vai entrar para o governo e vai ser gasto lá numa das muitas coisas que ele é gasto hoje, né? Viagem do Lula para Portugal com caravana de 74 pessoas, 22 carros, 2 aviões, né? Aquela festa geral, você vai estar ajudando o Lula a fazer essas viagens por aí, né? Enfim, eles querem criar isso daqui, e infelizmente esse é o tipo da coisa que tem chance de passar, tá? Ele fala aqui numa taxa de 20%, ou seja, você pagaria em 5 anos o valor da sua arma em taxa, né? Eu acho que com essa taxa de 20% seria inconstitucional, isso daqui seria, como está aqui no artigo 150 da Constituição, tributo com efeito de confisco, né? Isso é vedado pela Constituição. A questão toda é que, e aí, quanto é que deixa de ser roubo, né? A ideia disso daqui é o seguinte, o governo não pode instituir um imposto tão alto que fique claro que o objetivo é tirar o bem da pessoa, né? Ou seja, recuperar o valor inteiro do bem da pessoa. Em tese, a pessoa é a proprietária da arma, o governo não pode botar um imposto que tire. Mas para pra pensar, né? O IPVA já é assim. O IPVA você paga 5%, dependendo do seu carro, até 5% do valor do seu carro todo ano. Ou seja, qual que é o limite? Onde é que deixa de ser confisco? E até onde é aceitável? Quando que passa a ser confisco? É uma situação que está em aberto. Me parece que 20% é um valor muito alto, mas não sei. Ainda mais com relação a armas, do jeito que é o STF, com um monte de gente lá querendo desarmar todo mundo mesmo, eu diria que tem chance de passar, infelizmente, esse tipo de proposta, né? E daí, eles estão falando aqui que a ideia é fazer, olha só, ainda querem fazer vistoria anual. Você teria que fazer igual com o carro. Houve uma época aqui no Rio de Janeiro, agora parou isso, tá? Acabou, pelo menos por enquanto. Daqui a pouco eles voltam com essa história de novo. E você tem que fazer o carro pra vistoria. Todo ano, na hora que você renovava o IPVA do carro, você tinha que levar o carro no posto do Detran pra fazer vistoria do carro. Cara, é uma dor de cabeça. Você perdeu o dia inteiro nessa coisa. Um absurdo completo. Isso é um dia de trabalho que você perde. A impressão que dá é que o governo acha que você vive pra burocracia estatal, né? Você vive pra atender os caprichos do Estado. Não, pô, as pessoas trabalham. Eu tenho que trabalhar. Ficar um dia parado no Detran pra fazer vistoria do carro é um absurdo completo. Mas era isso que acontecia aqui no Rio. Depois acabou com esse negócio. E aparentemente eles querem fazer com armas agora. Pode ter certeza que vai ser uma burocracia maluca pra você levar suas armas pra vistoria. Vai perder dias pra fazer isso. Enfim. E o que ele fala aqui é isso mesmo. Que a arma, assim como o veículo, por exemplo, possui registro de proprietário. E o Estado também deveria taxar porque é um bem. Aí que tá, né? Na verdade, o que o pessoal fala é o contrário. O que tá errado é taxar o carro. Não deveria ter essa taxa de carro. É um absurdo isso. Você compra o negócio, tem que ficar pagando depois disso, né? Existe, inclusive, projeto na Câmara dos Deputados pra acabar com esse IPVA anual, né? Você pagaria... Isso seria substituído por uma taxa no momento da compra do carro. Então, quando você compra o carro, você paga uma taxa e depois não teria que pagar mais IPVA todo ano, né? Enfim, eu não sei qual seria a coisa aqui. É aquele negócio, né? Querer alguma coisa razoável do governo é querer demais. Os caras não tão nem aí pra razoabilidade. Ah, a Constituição fala que não pode ter imposto, não pode criar tributo com efeito de confisco. Quem se importa? O STF é nosso, é tudo nosso lá. Todo mundo que manda lá é nosso. Então, pronto. Cria com efeito de confisco aí. E qual o problema, né? Enfim. E ao mesmo tempo, precisamos estimular a cultura da paz. Como se ter arma fosse ser contrário à cultura da paz, né? Se alguns se acham no direito... Caramba, olha só. Isso aqui é um deputado falando, tá? Se alguns se acham no direito de ter uma arma... Não, meu amigo. Isso tá na lei brasileira. É direito das pessoas terem armas? Tá na lei isso. Porque eles também contribuam com a cultura da paz que precisamos propagar no país, né? Ou seja, eles já estão... O mero fato das pessoas terem armas, elas já estão contribuindo pra paz. Quanto mais pessoas armadas houver por aí na sociedade, menos chance de crimes violentos você tem, né? Esses casos das escolas são um caso clássico. Havendo um cidadão armado por perto, esse tipo de coisa tende a ter um resultado muito mais... Muito mais minguado, né? O cara, quando começa o ataque, acaba o ataque muito rápido. Enfim, essa é a ideia do cara do PT. O nome dele é Hugo René de Souza, que é um deputado do PT e querem botar isso aí pra votar, né? Infelizmente, eu vou falar pra vocês, eu não descartaria isso não. Tem chance de passar esse tipo de coisa, né? Triste isso. É o que a gente... Vamos esperar o quê de um governo do PT, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.